Ó, o Alexandre Vitoriti, que é sócio do nosso clube VIP, boa noite, doutor Regis e Mago Baron. Ó, Mago Baron. É verdade que o Richard Wright, que esteve no início do Pink Floyd, ele saiu e depois voltou como músico contratado? Ele saiu não, cara, ele foi demitido e foi recontratado como músico contratado. E você sabe, e você sabe da maior? Essa turnê do The Wall deu um prejuízo tão grande que o disco seguinte, o Final Cut, nem teve turnê. Ah, eu acho que o sinal do Paulo caiu de novo, né? Pois é, o cara com esse sorriso falso aí.